Muito bom dia a todos, começando aqui com o nosso boletim de toda a Costa Gaúcha através das câmeras do site Ondas do Sul, aqui em Cidreira agora, meio metro, hoje nós temos de zero a meio metro em toda a Costa Gaúcha, a temperatura d'água ainda segue em 18, 19 graus, sem incidências de água viva, condições regulares para surf, hoje brisa de nordeste na Costa Gaúcha, valendo o banho, vale o banho mesmo com ondas pequenas, pois é típico de verão, bastante calor fora d'água, então vale o banho com certeza. Passando agora para Embé, as mesmas condições, sai com meio metro, melhores condições aqui em frente na reta da Santa Rosa, como vocês podem ver, em frente ao quiosque do Mineiro aqui, então as condições bem bacanas aqui para surf também, onde a gente tem a parceria com o nosso amigo aí do ateliê de móveis de madeira, que vocês vão encontrar bem na beira-mar aí, parceria forte com nossos amigos aí. Agora mudando para Capão da Canoa, Capão da Canoa também, segue as mesmas condições, bem semelhantes, então meio metro, sem corrente, viu galera, sem corrente, temperatura d'água em torno de 18, 19 graus, sem incidência de água-vivas, fácil de entrar, dá para entrar caminhando no pico aí, tem umas ondinhas sim, viu, o mar hoje está um pouquinho mais forte do que ontem, ontem a gente chegou perto do flat, hoje nós já temos de zero a meio metro, boas condições, continuam boas condições para quem está aprendendo, para quem quer voltar a surfar aí, para quem está voltando. Agora pier de Atlântida, chuvisqueiro ali no pier de Atlântida, aguinha um pouco na lente aí, mas já dá para a gente ver, as condições também estão bem semelhantes, com meio meta bancadinha aqui no sovaco do pier de Atlântida, rolando, para ver a galera pegando onda, já voltando para o pico ali, então essa esquerdinha aqui no cantinho, valendo o banho também com certeza no pier de Atlântida, com boas condições, e essas câmeras vocês veem no site ondasdosul.com.br ou então baixando nossos aplicativos para iOS e Android. Agora vamos mudar a câmera lá para o Passo de Torres, lá no nosso amigo Saraiva, Saraiva é a Michelle França, o pessoal lá que nos apoia, condições também regulares para surf, menos de meio metro no Passo de Torres, ninguém na água, vento nordeste bem fraquinho mesmo, praticamente sem vento na reta da câmera do Ondas do Sul, lá na família Ondas do Sul, em Passo de Torres. Aqui agora passando para o lado da Malvina, em Tramandaí, estão as condições ali rolando também, uma ondinha mais para o meio da praia aqui na Malvina, como vocês podem ver, três pessoas na água apenas também, a água continua fria, então indicada aí para um short, ou então uma vestezinha para aqueles que sentem mais frio aí também, chuva ao fundo lá como a gente pode ver, agora passando para o backdoor, boas condições aqui também no backdoor, as ondinhas pequenas, característica de verão, estamos no verão gaúcho, então não temos a chegada de Grande Suel, ainda mais com o efeito Lanin aí, que bloqueia também a chegada de Frente Frias e traz essa água gelada de alto mar para a costa, em contrapartida nós não temos águas vivas, banho com água fria dá para dar, surf com água fria sem problema nenhum agora, surf com água viva bem complicado, então melhor água gelada do que águas vivas. Aqui condições também valendo banho, em frente a loja Paradouro Ondas do Sul, como vocês podem acompanhar aqui pelas lentes no site Ondas do Sul. Boletim de Ondas do Sul, sempre contando com o apoio da WebSul, aqui na internet, na praia, fibra ótica WebSul, também em parceria com a Escola de Surf Primeira Onda, com o amigo Jader, também aí com o apoio do Oculus Luper, do amigo Daniel, chegando novidades do Oculus Luper agora, essa semana aqui no Paradouro Ondas do Sul, Bilabong Brasil, marca multinacional, apoiando o vídeo boletim, Ondas do Sul que já tem 19 anos, e Eduardo Braga, toda linha, aqui no Paradouro Ondas do Sul para vocês. Isso aí galera, um belo dia abençado a todos, e até o boletim da tarde. E aí Tchau, tchau.